É com muita alegria que eu vim aqui para agradecer a cada um de vocês Pelo apoio, pelo carinho e pela confiança depositada em mim Quero também agradecer a Deus, a juventude camarajibana Nossa equipe, a coordenação, muito obrigada de coração O bem sempre vence o mal Fui eleita para representar a todos vocês Conto comigo, um grande abraço, venha no passo